Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galera, eu estou aqui pra fazer um vídeo super legal. Tô de vestidinho azul. É muito difícil me ver com um vestidinho azul, mas tem um porquê. Hoje eu ficarei 24 horas sendo a Barbie. Ela mesma. Eu tenho que fazer isso? A lua me trai. Para! Você tá fazendo isso comigo! Hoje, eu e ela somos a mesma pessoa. Como assim? Não entendi nada. O João vai brincar de Barbie hoje, vida! Que lindo! O João... Não! Vocês já entenderam? Enfim, o que vai acontecer? Tudo o que o João fizer com essa Barbie, eu terei que fazer. E vai ser isso. Eu tenho você em minhas mãos hoje. Hoje você me tem nas suas mãos. Hoje eu... Jogando na piscina, ó. Não! Tô brincando. Ainda vou pensar em coisas que eu vou fazer com você, tá? Você vai pensar? Tá bom, Carol. Então, basicamente é isso. Se você gosta desse canal, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso! Detalhe que eu fui até colocar uns shorts embaixo do vestido, porque eu já vi que o João não vai me poupar. Então, né? Melhor prevenir. O que que é isso? Vou aproveitar e fazer uma coisa que ele não ganhe. Ai, meu Deus. Que é carinho. Coitadinho. Dá até dó, até parece. Cócegas, vida. Massagem no pé, vida. Ela tá fazendo massagem no meu pé. Ela tá fazendo... Eu acho que foi cócegas. Ai, Barbie, para. Cara... Eu gostei disso aqui, hein? Você gostou? Colocar um controle remoto nela para ir lá buscar comida para mim e fazer tudo. Hahaha. 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 Só que tem um detalhe. Você vai ter que ir buscar comida para eu. Bom, isso que não vale a pena. Porque eu controlo a Barbie. Então, tipo, se eu quiser ir na cozinha, aí eu vou sair com a Barbie lá, entendeu? É isso. Então, não vai ter sentido para mim ainda. Essa é a moral da história. Gente, eu estou com a Barbie aqui. Amor, se eu jogar ela na piscina assim, ó. Eu vou me afogar. Então, talvez não. Entendeu? Porque ela vai cair e vai ficar. Eu não vou poder ficar. Ela sabe, né? Será que a piscina tá gelada ou tá quente? Eu acho que tá bem gelada. Vamos ver, ó. Olha só o pezinho da Barbie, só. Ai, que gelo. Tá gelado? Nossa, demais. Mais um pouco de pezinho. Hahaha. Seria uma pena se no final do vídeo, na hora que fosse acabar, eu falava, ops. A Barbie deu um mergulho. Amor, vou fazer uma coisa mais tranquila pra você agora, tá bom? Tá bom. Primeiro de tudo, barbinha aqui, né? Você no caso, então, ó. Pum, de pé, normal, mão pro alto. Deixa eu ver se tá igual ela já. Isso, ó. Isso aqui é uma estrelinha. Gente. Meu Deus do céu. Tcharam. É uma estrelinha? Uma estrelinha. Pera aí, dá uma estrelinha com ela, se ela conseguir. Ó, tá aqui, né? Hã. Ó. Vida, ela tá pelada. Vida, tem que abrir a perna pra dar estrelinha, senão não vai dar. Tá. Entendi. Calma aí, então. Ah, não. Mortal. Mortal, eu não sei dar não. Vai. Cuidado com o cocô do cachorro ali. Gente, que cachorro? O que veio ontem. Que a gente não tem cachorro. Desculpa, foi eu. Não consegui ir no banheiro. Vai. Amor. Você achou muito boa? Achei muito ruim. Eu vou tentar de novo. Tenta de novo. Vai, meu amor. Eu confio em você. Um, dois, três, e... Foi. Uhuuu. É muito ruim. Eu tô achando o meu. Você tá me achando a Daiane. Você tá achando muito boa? Eu tô. Amor, ó. Eu vou mostrar uma estrelinha pra você. Olha como você tá fazendo. Na hora de você ir, você tá fazendo assim, ó. Não, porque eu tô caindo uma perna de cada vez. Então, pelo menos, é um pouquinho melhor do que isso. Assim, então, ó. Como que é, então? O maluco é brabo. Nossa. Entendeu? Achei muita desenvoltura. Tipo Daiane do Santos mesmo, né? Vamos? Vamos fazer o vídeo do Ken. Vamos? Se a galera comentar muito, comentem muito aqui embaixo se vocês quiserem. Eu faço o vídeo do Ken com o João. Tudo que eu fizer com o Ken, ele terá que fazer. Agora, o João simplesmente... Vida, você faz isso, eu tenho que fazer isso. João foi lá na cozinha, pegou um docinho de morango. Que delícia. Eu tô acreditando que ele tá sendo tão querido que ele vai me deixar comer docinho de morango. Pega assim, com a mãozinha, né? Hã? Da Barbie. Gente... Meu, que dificuldade, né Barbie? Calma aí. Hã? Pegou. Tá. Aí ela vai e... Já pro seu namorado querido. Vou até sentar no sofá. Que engraçado. Detalhe, deixa o docinho aqui. Porque a Barbie tem que ir lá servir o madame. Gente, pelo amor de Deus. Comentem muito aí embaixo pra fazer o Ken. Porque eu vou me vingar tanto. Eu vou. Ai, neném. Come teu docinho. Calma cá, calma. Come o docinho de morango. Olha que delícia o docinho de morango. Eu não posso comer? Não, né? Porque eu não tenho boca. É verdade. Eu fico assim. Terra inteira. Você tem que ficar sorrindo. Uma coisa que eu percebi muito na Barbie é o seguinte, ó. Pra você ver que não sou eu fazer maldade, nada do tipo. Ela tá na ponta do pé o tempo inteiro, ó. Ela não tá assim, ó. O normal dela é a ponta do pé, ó. Hum. Ela anda sempre na ponta do pé, então. E dá um cortado boa da hora. E outra coisa também engraçada dela. Gente, olha o cuidado que ele tem com a minha Barbie. Gente, o cabelo dela tá desidratado. A gente vai num banho, né? Ela não sei. Passar a cabeça dela na privada, alguma coisa assim. Vai. Vai sim. Olha como ela tá sempre na ponta do pé e as mãos levantadas, ó. Entendi. Entendi qual que é. E ela anda meio rara, né? Ó, a mão walker. Tá andando igualzinho, vida. Gostei. Sorriso, não é? Isso. E agora o mortal. Tá me tirando? Tô bom que a Barbie não fica triste nunca, né? Nunca. Tá bem ou feliz? Ô, bicha feliz. Como pode. Andando, andando, andando. Sorriso no rosto. Cuidado, Barbie. Caralho. Sabe o que é o pior? Que eu posso ficar a noite inteira aqui. Só assim pra eu ganhar beijo mesmo nesse relacionamento. Tá rindo? Nem assim, então eu ganho beijo. Tá levando narigada. Nossa. Caiu ruim dessa Barbie. É que ela é dura. Pião de bike. Vida, eu não sei andar de bicicleta alta. Não é, eu não sei. Eu não alcanço o pé. Vai, amor. A Barbie não deu na bicicletinha. Ai meu Deus, quase bati a cabeça nisso aqui. Você prefere ir lá fora, amor? Você não acha? Vida, eu não alcanço. Quer que eu te ajude, Vida, vai. Vai, amor. Não consigo. Então deixa quieta essa bicicletinha, né, Vida? Eu também acho. Vocês também acham melhor? Vocês também acham porque eu sei que vocês me amam. Mano, a bicicleta tem... A bicicleta tem... A bicicleta tem... A bicicleta tem... A bicicleta é muito grande. Eu achei que não era tão grande assim, amor. Vai. Deixa eu arrumar, tá? A Barbie não consegue fazer essas coisas. Gente, a Barbie não costuma tomar banho, né? O cabelo dela tá uma imundícia. Mas... Mas aí que tá. Ó, tá ficando nu aqui já. Fazer o seguinte. Vou botar uma lavada no cabelo dela. Meu Deus. Amor, olha isso aqui. Ai, eu lavei o cabelo já hoje. Amor, não vai precisar. Olha isso aqui, gente. Não tá legal. Toda faz... Então vai. Será que... Ih, vou ter que passar um shampoo. Você acha que não? Shampoozinho, condicionador... Você acha? Pra mim tá medico esse cabelo aqui. Dá pra deixar melhor aqui no meu salão. Condicionador nas minhas mãos, né? Nem vou passar o shampoo, não. Porque é uma boneca. E eu acho que só o condicionador nas pontas já vai dar um diferencial, entendeu? Entendi. Ó. Que bacana. Adorei. Passei muito. Vai, amor. Você tá triste? Eu já lavei o cabelo hoje. Não, mas é só uma pontinha com condicionador. Tá tranquilo. É só pra dar, sabe, aquele... Aquele cheiro que falta mesmo. Eu esqueci que eu tenho que tá rindo. Tá feliz. Olha ela. Eu não gosto de ficar triste. Deixa eu até abaixar. Olha como ela tá secando o cabelo seco aqui, ó. É lista da vida. É isso mesmo, filho. Você acha que se tá molhando tá bom? Porque olha aqui, parece que ela molhou mais. Feliz. Sei que tristeza. Sem cara de brava. Feliz. Como tá, né? Imagina. Já tô aqui com as minhas Barbies pra gente dormir, né? Com o bracinho pra cima. Você acha de boa? Você que colocou. Porque ela tá de boa, assim, ó. Parece que ela tá descendo no tobogã feliz da vida. Não, vou abaixar o braço dela. Porque eu não tô aguentando o cheiro de suvaco da Barbie, entendeu? Tá com cheirinho ruim. Pronto, ó. Deixa eu cobrir. Meu Deus! Meu Deus! Cobre aqui. Cobri as minhas duas Barbies. Levanta esse braço aqui, menina. Passar aqui pra mim. Baixa aqui. Ó! Tchá! 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 Cheiro de suvaco! Fedeu demais abaixo. Pronto, tá? Você acha que tá vanjado o desafio? Eu acho. Não, agora é a hora da soneca. Mas se ela tá dormindo assim, você tem que dormir assim também. Então tchá, gente. Boa noite. Apagar as luzes aqui. Tchá! Menina, não sei onde é aquela luz, tá? Não sei! Boa noite. Enfim, galerinha. É isso. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça o quê, hein? Eles querem. Se você ficou até o final, comenta a hashtag Barbie que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchá!